MENSAGEM DE NOSSA SENHORA RAINHA DA PAZ TRANSMITIDA EM 3 DE OUTUBRO DE 2018 Aquilo que vos anunciei no passado, virá Queridos filhos, eu sou, a vossa mãe, e vim do céu para chamar-vos a conversão. Não permitais que o demônio vos engane e vos faça esquecer a importância da minha presença no meio de vós. Não vim do céu por brincadeira. Lembrai-vos sempre que Deus vos pedirá contas, pois a quem muito foi dado, muito será cobrado. Deixai-vos iluminar pelo Espírito Santo. Abri vossos corações ao Senhor para que dos vossos lábios saiam somente palavras de bênçãos. O Senhor vos escolheu para ser desinstrumentos de paz. E de amor a todos os vossos irmãos. Dobrai vossos joelhos em oração. Buscai sempre Jesus. Ele vos ama e vos espera de braços abertos. Sede sempre do Senhor, com vossos exemplos, e palavras. Caminhais para um futuro de grandes sofrimentos. Um grande castigo, cairá sobre os homens, porque valorizaram mais a criatura, e se esqueceram do Criador. Sofro por aquilo que vem para vós. Voltai-vos. Os que estão afastados do Senhor hão de chorar e lamentar. Gritarão por socorro, mas será tarde. Aquilo que vos anunciei no passado virá. Rezai. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade. Eu vos abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz. Amém. Amém. Amém.